E aí? Agora eu não quero decidir nada, Caio. Quero apenas continuar a aprender sobre Jesus e continuar a minha faculdade. Caio, eu estou errado em chorar mesmo sendo salva? Não, minha filhinha. Imagina só. O que a igreja faz na alma das pessoas? Ela quer chorar no altar e o pastor dela trazendo uma alma de um Eli, pois moderno. Você conhece a história de Eli e de Ana, mãe de Samuel? Não. Ana, mãe de Samuel? O livro está aqui, a história está aqui. Primeiro livro de Samuel, se você chegar em casa você leia, por favor. Tá legal. Primeiro livro de Samuel. Já vai ler capítulos 1, 2, 3, é a história de Samuel. Então, a mãe de Samuel, a Ana, casada com um cara chamado Eucana, que tinha uma outra esposa chamada Penina. O nome Ana em hebraico significa graça. O nome Penina em hebraico significa pérola. Ele era casado com ambas. Ele era apaixonado pela Ana. Mas a Ana era estéreo, não dava filhos a ele. A Penina, que era uma mulher do consumo, porque ele era um cara rico, tinha que procriar, tinha que ter mais filhos. Ou ela era a mais velha. Entre duas irmãs era costume casar com a mais velha e depois pegar a mais nova. Se a tua vontade mesmo fosse pegar a mais nova, você ia ter que levar a mais velha. Ah, sim. Pra poder chegar na mais nova. Eram as hierarquias da antiguidade. Costumes. Costumes. Então, ele que levou a Penina, depois a Ana. E a Ana não procriava. A Penina, sim, do ponto de vista econômico, a Penina era o negócio industrioso da produção de filhos. E a Ana era uma paixão, era uma ONG. Era aquela coisa que você investe, 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 mas não produz nada. Não dá lucro. Mas dava todo prazer pra ele, a Ana. E a Penina, não. A Penina é um negócio rentável. Era business. Então, eu tava lá. Business as usual with Penina and love with Ana. Aí, pois bem, o que acontece é que a Ana não se satisfazia de ver a Penina procriando filhos. E ela, nada. Ela amava o Eucana, também. Aí, um dia a Ana foi ao templo. Naquele templo, o tabernáculo que tinha vindo. Lá do deserto, com Moisés. Depois Josué introduziu o tabernáculo na terra de Canaã, que hoje é Israel. E tal, tal, tal. Ele teve a sua primeira residência. Fixa num lugar chamado Siló. Ou Xiló. Ou Siló. Significa enviado. Esse lugar está nas proximidades de Jerusalém. Não está longe. Você não tem que andar muitos quilômetros pra chegar lá. E ficou durante muito tempo ali, porque era a casa de um sacerdote. chamado Eli. Que era um cara extremamente concessivo com os filhos. Sabe esse pastor neopentecostal, que vai deixando os filhos fazerem tudo o que querem? Era o Eli. O Eli. Eli da Lagoinha. Ah, tá. Ah, a moçada vai inventando coisas. Sabe? Aí o Eli, que quer fazer uma dinastia. Eli Goinha. Eli Goinhas. Fazendo uma dinastia. E os meninos fazendo besteira. Os garotos lá da Lagoinha, graças a Deus, fazem menos besteiras. Fazem só besteiras, não sei se menores. Mas do ponto de vista moral, não são aéticos. São só do ponto de vista do ensino, que é uma droga. Agora, tá cheio de Eli aqui. Manel Ferreira, Assembleia de Deus de Madureira. Viu, Manel Zal? É uma concessão para aqueles filhos fazerem o que querem. Porque ele também faz o que ele quer. É o estilo Eli de ser ministro. Não vinha me dizer que não, porque eu sei mais do que as suas contingências preguianas podem admitir. Pois bem. Então, tá cheio de pastor com filho Eli. Cheio. Deixa os meninos fazerem o que querem. Bagunça o ministério. Fica ali no controle da dinastia. Penteca perversa desses doidos. Por isso, se eu tivesse ainda que sobreviver exclusivamente numa igreja, se essa fosse a única alternativa para um ser humano que tem fé em Jesus, eu ficaria na igreja presbiteriana do Brasil. Porque pelo menos lá esses loucos morrem na eleição. Nem se criam nesse tipo. Não se criam. De todos os males, um menor. Mas o Evangelho é muito mais do que a própria ITB consegue oferecer. É muito mais. Por que eu vou ficar reduzido se eu posso ficar dilatado na graça? Eu não sou nenhum louco para perverter os santos e retos caminhos do Senhor? Pois bem. Então tá lá os filhos Elis tomando conta do pedaço. Certo? Certo. O que é que a história aqui diz? Eu sou... Estou errado em chorar mesmo sendo salva? É. Eu sou obrigado a ser feliz mesmo diante da dor? Bom, Elia é o cara que tendo esses filhos de Belial, filhos da maldade, um dia vê a Ana chegando no templo, angustiada, angustiada, angustiada. Ela chegou lá no altar do templo, a Anazinha. Vamos supor que aqui é o altar do templo de Xiló. Tabernáculo. Ela veio no silêncio. Ela se ajoelhou. E ela orou ao Senhor com todo o coração dela. E chorou e clamou e clamou e chorou. E se agarrou com uma coluna. E gritou e disse, Jesus, Deus me socorre. Eterno me socorre, Deus de Abraão. Me socorre. Faz-me certo. Eu queria dar um filho ao meu marido, eu quero. Atrás ali estava ouvindo o sumo sacerdote. O sacerdote Eli. Estava ouvindo a oração dela. E ela estava só balbuciando. Mulher angustiada. Em meio a lágrima, você não fica pensando em dicção. Em fonética. A sinceridade não é fonética. A sinceridade é grunhida. Quando ela é muito doída. Ou ela é silenciosa. Foi bem. Aí ele fica olhando e diz assim, está de porra essa mulher. Foi a cabeça do sacerdote. Foi pensar que a mulher estava de porra. Aí chamou a mulher de filha de Belial. Filha de Exu. Sua filha de Exu. Levanta, filha de Exu. Foi ou não foi. Filha de Belial significava isso. Filha do pior, da pior designação. Filha da magia negra. Filha de Satanás. Levanta-te. Filha de Belzebú. Foi nesse nível. Aí a Ana levantou e falou, olha, eu não sou filha de Belzebú, nem de Belial, nem de demônio. Eu sou tão angustiada. Abrindo a minha alma perante o Senhor, meu Deus. E contou a história inteira. Só teve uma diferença. É que o Eli teve sensibilidade humana suficiente para perceber, logo quando a mulher olhou para ela, que ela não era uma maluca. Ela era uma mulher angustiada e mudou o assunto na mesma hora. Agora, praticamente, 3.300 anos depois, o pastor da igreja que ela frequenta é um Eli dez vezes piorado. Calamidade, né? Então minha resposta está dada, minha filha. Leia Tiago, capítulo 5, quando se manda lamentar e chorar, transformar o riso em lágrimas. De acordo com a circunstância, a gente chora conforme a circunstância. Leia o livro de Lamentações de Jeremias. É um choro. Leia os salmos. O salmos está cheio de choro sincero. A gente ri quando é para rir. A gente chora quando é para chorar. Agora você está na idade da dor. No momento da dor. Como diz Eclesiastes 3. Há tempo para todo propósito debaixo do sol. E há tempo de chorar. E há tempo de rir, de gargalhar. E quem não obedece as ciclotimias naturais dos acontecimentos, chorando com os que choram e alegrando-se com os que se alegram e chorando quando é a hora de chorar e alegrando-se quando é a hora de se alegrar, nunca encontra saúde nem mental nem emocional e nem se humaniza para ser generoso com o outro. Só é o humano com o próximo quem, de fato, chora com os que choram e alegra-se com os que se alegram. Mas para eu aprender a chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram, eu preciso antes ter tido a coragem de chorar quando era a hora de eu chorar e ter tido a coragem de me alegrar quando era a hora de eu me alegrar. Certo, minha filhinha amada, e vá contando comigo aqui, porque nem começou a jornada. E aí? Mas há uma última pergunta. Ela fala assim, perdão é igual a esquecer? Eu não sei se um dia eu vou esquecer o que minha mãe fez comigo. Não, a gente perdoa. Obrigado, Caio. Perdoar é dizer, você está isenta, você não tem culpa. Eu me tornei Deus para você e como Deus para você eu digo, eu desejo que você encontre o céu. Eu decreto o perdão de Deus na sua vida. A tua ofensa a mim, eu transformo em absolvição. Mamãe, eu te absolvo em nome de Jesus. Agora, esquecer que ela foi essa sacana, você vai desemocionalizar a safadeza dela. O perdão desemocionaliza a dor. Sim, cara. Mas não gera uma amnésia. Você vai lembrar sempre que num dia X, qual foi o dia? De abril de 2014, a sua mãe, na Páscoa, falou isso assim, assim, e as consequências foram essas. Mas, ela está perdoada, você não vai viver esse trauma, não vai ficar com essa emoção, não vai cultivar essa emocionalidade perversa. Mas não vai sofrer de amnésia, porque perdoa, perdoa, não é amnésia. Vem e vê TV. O canal é você. O canal é você.